Boa noite, meu povo! Hoje é a festividade aqui do Congresso Infantil. Vou estar filmando, mostrando um pouquinho pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Antes de tudo, se inscreva, ative o sininho e bora comigo pro vídeo. Vamos lá! Cadê? 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 Ah, cadê? Não tinha que chegar. Então, gente, é graça. Ali da igreja, Caru. 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 Eu acho que essa inglese é deus cozinho. Cadê? 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 Nada. Soldadinho de Cristo, não me engano. Foi seu bem, foi? Soldadinho de Cristo. Tá conosco aqui também. Tieta Pires, Tieta Éboa, pra isso? Guardei o nome. Vamos lá! Vamos ouvir? Aproveita! Obrigada! Sobre o peão, sem justiça, eu realmente odeio deim E eu vou parar, para poder dar as nações E na mão, que o salveão e a terra sem pensar Diante da majestade de Jesus E com a legada, para poder dar as nações E na mão, que o salveão e a terra sem pensar Diante da majestade de Jesus E na mão, que o salveão e a terra sem pensar E na mão, que o salveão e a terra sem pensar E na mão, que o salveão e a terra sem pensar Diante da majestade de Jesus E com a legada, para poder dar as nações E na mão, que o salveão e a terra sem pensar Diante da majestade de Jesus E com a legada, para poder dar as nações E com a legada, para poder dar as nações E com a legada, para poder dar as nações Se quisermos Amém. 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 Então, meu povo, eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o vídeo. Eu gravei, resolvi gravar o congresso Kids. Estava lindo demais, lindo o congresso. Mas, infelizmente, eu tive que cortar algumas partes porque fui playback. Então, ocorre direitos autorais com a música, né? Então, assim, eu optei, ao invés de deixar o vídeo mudo, eu optei em cortar as partes que tinha a música do playback, entendeu? Porque eu acho que não ia ficar muito legal as crianças lá se movimentando sem música. Aí, eu cortei, mas deixei algumas partes que eu achei bem legal. O congresso das crianças ficou lindo. Ficou ótimo, gente. Começou hoje. Ficou muito bonitinho. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo. Vamos continuar um pouquinho que tá linda a festa das crianças. Aleluia! Amém? Vou pedir a colaboração de todas as crianças. ... Jesus é invés e voltará para me buscar, e com ele eu vou parar. A liberdade de Jesus é uma promessa, que a Maria e o meu pai iriam preparar o casal de nós, que iriam nos buscar. E você tem a sua massa. Sabemos que ninguém é a mala do que age para o céu, mas se você tem a sua mala, que é de lhe dar uma prisão. Muita gente está carregando uma mala muito pesada, cheia de mal, que é maldade, ouro, 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 e muita dor das coisas. Muita gente está carregando uma mala. Muita gente está carregando uma mala. Muita gente está carregando uma mala. Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 E me levantou do chão Me salvou, me curou E antes de terminar a obra Você sorriu pra mim Jesus sorriu pra mim Jesus Me salvou de mim Jesus Me salvou de mim E a morte afirma Quando ficou Brotou o amor Onde a tristeza me amava A alegria me plantou E se eu me olhar no espelho Não vejo Nem me esqueço De quem eu era antes Pois tudo ele mudou Jesus Deus Me salvou de mim Amém Jesus Me salvou de mim Me salva de mim Jesus salveu pra 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 mim Aplausos Seja bonita Apareceu alguém Olá crianças A paz do Senhor Jesus Tudo bem? Meu nome é Lilica Nossa, como vocês estão bonitos Vem ver Edinho Oi crianças Pai do Senhor Jesus Meu nome é Edinho Tudo bem com vocês? Hoje nós viemos Trazer a palavra de Jesus Para vocês Nós primeiro gostaríamos de chamar A tia Jace e a tia Jace Para ajudar a gente, tudo bem? Vem? Vamos chamar, cadê a tia Jace Cadê a tia Jace? Vem tia Jace Vem tia Jace Chegamos? Vem Vamos lá Na Bíblia, no livro de João, capítulo 14 Está escrito que Jesus voltaria nos céus Para nos buscar E cada um teria um lugar reservado na casa de Deus Para morar com ele Quem aí quer morar com Jesus? Eu Coisa boa, né? Lá não existirá choro, dor, tristeza, nem morte Vocês sabiam, crianças? Mas o céu é um lugar santo E para entrar lá Existem algumas regras que devemos cumprir Vocês querem aprender? Sim! Tia Cleide, por favor Pega a primeira e a segunda figura Vem Vem Oi Já chegou, Tia Cleide? Já? O que é isso, crianças, que está na mão da tia? Então, os nossos pés não são para texudé. Opa, 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 texudé. Quem tem texudé aí? Texudé? Que dojo. Ninguém merece, né? Misericórdia. Com os nossos pés, também marcamos os nossos passos. E hoje nós vamos aprender quais são os cinco passos para chegar ao céu. Primeiro passo, aceitar Jesus. Em João 14, 16, diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Isso quer dizer que Jesus é o caminho para chegarmos ao céu. Devemos acertar e acreditar que Jesus é o nosso salvador. Segundo passo, arrependimento. Todas as vezes que fazemos algo de errado, como mentir, brigar, bater, chorar sem motivos e desobedecer, nós devemos reconhecer o erro e nos arrependermos. E o terceiro passo é ter fé. Fé é acreditar naquilo que não podemos ver, mas sabemos que existe. Vocês podem ver Deus? É claro que não. Mas vamos sentir quando Ele cuida de nós e nos protege. Quando oramos, acreditamos que Ele está ouvindo as nossas orações. Então devemos ter fé na certeza de que iremos morar um dia com Ele no céu, não é? Quarto passo, obedecer a Deus. Obediência é uma demonstração de amor. Se você ama e reconhece o sacrifício de Jesus, deve obedecer a tudo que está escrito na Bíblia, como honrar pai e mãe, não adorar outros deuses e perdoar nossos inimigos. O quinto passo é ir para a igreja. Enquanto nós não vamos para a mansão celestial, onde devemos morar, devemos ir à casa de Deus aqui na Terra, que é a igreja. A igreja é a casa de Deus, um lugar especial para nos reunirmos com nossos irmãos, para adorar a Deus, para louvarmos juntos, ouvir a palavra e vivermos em comunhão. Então, crianças, hoje nós conhecemos os cinco passos para chegar ao céu. Vamos repetir? Primeiro passo, aceitar Jesus. Segundo passo, se arrepender. Terceiro passo é ter fé. O quarto passo é obedecer a Deus. E o quinto passo é ir à igreja. Muito bem! Vamos repetir com a gente mais uma vez? Qual é o primeiro passo? Apeitar pelo mundo. E o segundo passo? O terceiro passo é ir à igreja. Isso aí! E o terceiro passo? O terceiro passo é ir à igreja. Isso! E o quarto? O terceiro passo é ir à igreja. Muito bem! E o último, o quinto passo é ir à igreja. Isso! Muito bem, crianças! Então, crianças, para ir morar no céu não é tão fácil, mas na Bíblia diz que devemos ser fortes e corajosos para conquistar todos os passos e morar com nosso Deus para sempre. Muito bem, crianças! Por hoje é só. Nós precisamos nos arrumar para irmos para o culto da nossa igreja. Mas em breve iremos voltar para contar outras histórias para vocês. Isso mesmo, Elika. Já estamos atrasados. A tia Lidia vai matar a gente. Beijo, crianças! Tchau! Tchau, até mais! Tchau, tchau! 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 Você é eu, nada pode me parar, sem o que continuar. Você é eu, nada pode me parar. Para ouvir, Senhor, a Tua Palavra, para guardar a Sua Palavra, que é boa, perfeita e agradável em nós, Pai. Para que nós, Senhor, possamos ser praticantes e levar, Senhor, a Sua Palavra com amor, Senhor. Assim nós Te agradecemos, Senhor, por Hanabiguim que se encontra aqui, por esses convidados que estarão aqui, Pai. Em nome de Jesus, que eles venham ser usados pelo Teu Espírito Santo, para apalá-las, Senhor, os nossos corações. Assim nós Te agradecemos e Te louvamos, em Deus Santo nome. Amém. Você passa a palavra, Senhor, bem forte. Glória a Deus. Quem está animado aqui, fala o Glória a Deus. Gente, que animação. Eu sou a Carol, do Ministério de Missões, vai da Igreja Grande. E hoje nós estamos aqui para falar da Palavra de Deus. Nós estamos aqui para louvar o Senhor. E quem aqui vai para o céu? Quem aqui tem certeza que vai para o céu? Que maravilha! Mas, gente, quem é essa pessoa que chegou agora na Igreja? A senhora está um pouco atrasada. Começou sete e meio, tudo? Tudo bem com a senhora? Tudo bem, eu vi que eles falaram que aqui é o céu. Eu queria avisar vocês. Só lá, senhora. E lá o céu não. A gente aqui está louvando o Senhor. Mas, a senhora já chegou aqui. O senhor não quer se servir lá, por favor. Ai, eu acertei. É que está muito fechada essa bala. É boa a senhora se sentar. Eu não vi o céu sem ela. A senhora trouxe uma mala para a Igreja? Pessoal, isso é muito esquisito, né não? Quem traz uma mala para a Igreja? Eu nunca trouxe uma mala para a Igreja. Tem gente aí, Fica. Já trouxe? Ah, tá, nunca trouxe, né? E quem fala, dona Marinha? Por que você não trouxe uma mala para a Igreja? E a senhora chegou aqui falando que vai para o céu? Porque é muito importante para mim. Não fosse para o céu sem ela. E, pessoal, para o céu, a gente vai levar a mala? A gente vai levar a bagagem? Isso está esquisito, né? Quem aqui quer saber o que ela está levando na mala? Eu estou curiosa também. Porque nem mala tem. Nem mala, nem bagagem, nem nada. Dona Marinha, a senhora pode mandar para a gente? Porque a senhora trouxe, por favor. Isso aqui eu tenho que levar. Eu tenho que levar uma mentira. Pessoal, mentira entra no céu. Eu também, eu acho que não entra não. Eu acho não, eu tenho certeza que mentira não entra no céu. Pessoal, quem é o pai da mentira? E o seu é a casa de quem? Então, não tem como mentira entrar no céu, dona Marinha. Pode dar isso aqui, que a gente vai jogar no lixo. E desse tamanho? Mentira desse tamanho? Pode? Mentirinha? Jett, pode falar para a dona Marinha. Mentira pequena pode? Não, mentira pequena não, entra no céu também, dona Marinha. Nem mentira grande, nem mentira pequena. Nenhum dos dois. Tá bom? Dá isso aqui, que a gente também vai jogar no lixo. O que mais a senhora tem ainda, dona Marinha? Ah, isso aqui eu adoro. Não posso ficar sem confusão. Adoro essa confusão. Ah, isso não, gente. Pode isso. Confusão entra no céu. Confusão entra. E aqui na terra, a gente pode arrumar confusão? Também não. Dona Marinha. Nem aqui e nem no céu. Não pode confusão. Jesus, ele ensina a gente a ser humilde, ensina a gente a ser bom, a ser um manso. A gente não pode arrumar confusão. A gente tem que amar o nosso amiguinho. A gente tem que amar o nosso próximo. A senhora tá lendo a Bíblia errado. É o que eu acho, tá? Alguém te ensinou errado. Dá isso aqui que a gente vai jogar fora também. Tá bom, hein? Tá bom, querido. Mais o que que a senhora tem aí? Ah, esse é de todo mundo tem. Inveja. Todo mundo tem. Gente, quem passou essa informação de pra Dona Marinha? Onde que a senhora aprendeu isso? Ah, vão falar que você não tem inveja quando o amigo vem com uma roupa legal, quando tem o brinquedo bacana. Não, é, gente. Ninguém tem inveja aqui não, né? Aqui só tem criança que ama o seu amiguinho, tô certa? Ninguém aqui sente inveja. E eu tenho um recado pra dar pra vocês e pra Dona Marinha. Olha, Dona Marinha. Se você já sentiu inveja de alguém, se alguém aqui já sentiu inveja, se vocês pedirem perdão, se arrependerem, Jesus vai perdoar vocês. E vocês vão poder amar o próximo e não ter inveja do próximo, tá bom, Dona Marinha? Tá bom. É o que dá escrito na Bíblia. A gente não pode cobiçar nada que é do outro. Tá bom. Tá bom? Então isso aqui também a gente vai jogar no lixo, hein? Inveja no lixo. Mas o que que a senhora trouxe aí? Essa mala tá cheia, hein? E esse aqui também, desobediente. Desobediente. Iiiiih... Tem alguém que é desobediente aqui? Não tem desobediente, ninguém tem uma criança que é desobediente aqui não, né? Dona Marinha. Dona Marinha, eu tenho certeza dessa informação. Só tem criança obediente aqui na Segreda. Que obedece a Deus, não é? Obedece o papai e a mamãe. Obedece as tias da escola. Obedece as tias da igreja. Obedece o pastor. Tem que obedecer. Só tem criança obediente aqui, né? Não tem desobediente aqui, né? Então, Dona Marinha, desobediente. Desse, olha, tá? A senhora é antiga, mas vintage. Mas não pode, tá? Não pode desobedecir, tá bom? Não, tá bom. Mas o que a senhora trouxe aí? Gente, a mala dela tá cheia. Eu não sei nem como a senhora vai subir com a mala tão pesada assim. Acho que vai parando dentro do caminho. Esse aqui é muito bom. E esse aqui é muito bom. E esse aqui eu vou olhar pra fazer lá no céu. Todo mundo faz. Todo mundo comigo. Fofoca. Fofoca entra no céu, gente. Não entra no céu. Não entra no céu. Pode mudar isso aqui. Pode mudar isso aqui. E... Olha o que você fez. Falei a fofoca, Marinha. Meu Deus do céu. Fofoca. Mas isso é o mal da fofoca. A gente não pode falar mal do outro. A gente não pode falar mal do nosso irmão. É o que acontece. Você conta pra mim, eu conto pro outro. Todo mundo sabe. Não tá muito bem. Não pode. Pode falar bem. Gente, não pode. Eu tenho que falar bem. Fala bem. Sabe falar que meu amiguinho é abençoado. O meu amiguinho da igreja, ele é abençoado, ele cansa muito bem, ele prega muito bem, ele fala muito bem. Nós temos que amar, nós temos que abençoar os nossos irmãos. E não fazer fotome, tá bom? Ou jogar no lixo, tá bom? Esse aqui não é que lixo. Isso aqui tem que levar. Até a função tem que levar isso aqui. Remédio. E... Gente, gente. Não, vai. Tem que levar. Que bíblia a senhora tá lendo? Que bíblia a senhora tá tendo a senso? Porque a bíblia que a gente lê e que a gente já ouviu aqui é que no céu não tem choro, no céu não tem dor, no céu não vamos ter nenhuma preocupação e prova da escola a gente não vai ter. Acho que o modelo é pouco a vida. A mãe, a mãe pedindo pra gente desligar a televisão, o videogame também não vai ter, não vai ter dor de cabeça, não vai ter preocupação. Acordar cedo pra ir pra escola também não vai ter. O lugar dela é uma preocupação. A gente não disse, o que nós somos? Remédio entra no céu. Não entra. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nos curou de todas as nossas enfermidades. O profeta na bíblia diz que pelas pisaduras dele nós fomos parados. Estamos no céu, dona varinha. A gente não vai precisar de nada disso. Tá bom? Tá bom. Vou jogar no lixo aqui. Mostra aí o que você tem aí pra gente. Ah, isso aqui eu tenho que levar, porque eu tenho que levar minha comida, porque eu não sei o que vai ser de lá, mas o céu, então eu tenho que me prevenir, entendeu? Pessoal, vamos lá. Comida é pra no céu. A gente vai poder levar aquele hambúrguer artesanal pro céu? Não. Vai poder levar pôr? Não. Não. Vai poder levar brigadeiro? Não. Não. Não vai poder levar nada pro céu? Estou bom. Estou bom. Também vai levar o céu. Não. A gente não vai levar marmitinha pro céu, galera. Não vamos levar comida pro céu. Sabe por quê, dona Maria? Porque o céu, ele não é comida nem bebida. Ele é paz, alegria, amor, uma espiritualidade. Nada disso a gente vai levar, a gente vai desfrutar lá. Lá a gente vai estar na presença do nosso rei, do nosso salvador, do nosso Jesus. A gente não vai ter que se preocupar com essas coisas, não. É tudo que é isso na Terra. Isso aí a gente não vai lá, não. Tá bom? Dá isso aqui, a gente vai jogar fora. Acabou. E acabou, tá vazia a mala. Mostra pro pessoal, ó. Tá vazia a mala da dona Maria, galera. Sabe por quê? Porque pra entrar no céu, dona Maria, e não só pra dona Maria, pra qualquer um aqui hoje que está ouvindo essa palavra, no céu, pra entrar no céu, a gente não leva nada. Não tem nada dessa terra que lhe dê acesso ao céu. O único que nos dá acesso ao céu é Jesus. Então a senhora precisa aceitar Jesus como se fosse o salvador. Não é, pessoal? A dona Maria tem que aceitar Jesus e se arrepender dos pecados. Pra que ela entre no céu. Não precisa de mala, não precisa de bolsa, não precisa de bagagem, não precisa de comida, de fofoca, nada disso. Nós estaremos com o nosso Senhor Jesus. Então, a senhora, hoje, vou te fazer a proposta de senhora. Pode fazer, minha filha. Pode fazer, minha filha. Mais que senhora. A senhora quer aceitar Jesus hoje como o Senhor e o Salvador, reconhecendo o seu coração. Ah, eu aceito. Eu aceito Jesus. Eu aceito. Agora a Maria quer aceitar Jesus. E eu quero saber se tem alguém aqui que também quer aceitar Jesus. Outra adulta, criança. Pode vir pra cá, aceitar Jesus. Pode vir, pode vir. Pode vir. Jesus tá de braços abertos. Pode vir. Pode vir. Quem quer aceitar Jesus? Você, papai, mamãe, você ainda não reconheceu, está só visitando o seu filho aqui hoje. Pode vir aceitar Jesus. Estaremos orando pela sua vida. Pra que você receba a salvação, pra que ele esteja selado pela inscrição. Vamos orar. Vamos levantar pra gente orar. Alcança as vidas que estão aceitando Jesus. Vamos levantar pra orar. Vamos, vamos levantar, galera. Vamos levantar. Ó, hoje o céu tá em festa. Por quê? Pessoas aceitaram o Senhor Jesus. Hoje o céu está comemorando essas vidas. Pegamos essas vidas nas tuas mãos. Ó, pai, esses pequeninos. Ó, Deus, esses jovens que aceitaram o Senhor. Nós cremos que foi a melhor escolha da vida deles, ó, pai. Nós pedimos que o Senhor nos guarde. Cubra com o teu sangue. Eles agora, a partir desse momento, eles são lavados e remidos pelo teu sangue. Eles hoje, ó, pai, foram feitos filhos do Senhor. Eles fizeram a melhor escolha da vida deles, Jesus. Derrama hoje do teu sangue. Batiza com o teu Espírito Santo. Porque eles reconheceram que somente por ti, somente olhando pro Senhor, vivendo no Senhor, nós podemos alcançar a graça. Nós podemos alcançar a misericórdia, que é a confessão dos nossos pecados. Somente indo na direção do Senhor, nós fomos salvos. Somente pelo teu sangue, somente pelo teu nome. Apareceram a vida dessas crianças. Senhor Jesus, hoje aqui, destinos estão sendo modificados. Famílias estão sendo modificadas. Pela escolha desses pequeninos. Porque a tua palavra diz, Deixai os pequeninos virem a mim. Porque deles é o reino dos céus. O Senhor habita entre os seus pequeninos. Seu ó, pai, que a tua presença vem estar na casa deles. Na família de cada um. Eles são luz, eles são bênção do Senhor. Eles são vestidos, eles são preciosos, eles são amados. Eles hoje são filhos do Senhor. Então você pode glorificar a Deus. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém! E amém! Então, meu povo, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Resolvi levar vocês um pouquinho lá pro congresso aqui. Diz com a gente. O congresso começou hoje, na sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Porque fez de coração, tá bom? Meu muito obrigado. Minha gratidão pra quem assistiu até o final. Porque ajuda muito o canal, tá bom? E é isso. Pra quem é novo no canal, se inscreve pra estar nos ajudando, tá bom? Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E obrigado, boa noite e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!